Não é miragem essa visão, não me confunda não Sua silhueta bela desperta um secreto prazer Quero traçar atalhos pra chegar ao coração Sua distância destruiu minha sensação de poder Eu novo demais, louco pra adrenalina ter Um moleque que agia sem entender Conheci o amor questionando seus porquês Mas quando você pisou vi que te amava Como consegue ser assim? Um sorriso de atriz Coração frio, atitude de vis-a-vis Calejada foi, mas o tempo passou Me deu uma nova chance pra reconquistar o amor E chega de tantos detalhes Sei que atropelei as fases Nossas bases fará sentido se todo mundo ver Não é só por mensagem encontro em motéis e bares E quando eu chego em casa lá não está você Isso é um parque de diversão que gosta de ouvir que ama Na suíte fechada me ataca na cama Mas fora dela não funciona É linda, é seca, é o deserto do Atacama É um parque de diversão que gosta de ouvir que ama Na suíte fechada me ataca na cama Mas fora dela não funciona É linda, é seca, é o deserto do Atacama Eu gosto de te ver, chega com prazer Te reviver, beijos de querer Vontade de você Tão sexy, até suas manias mais loucas Me trancou no universo de nós dois Seu batom nos lençóis E um clima de pra sempre Não me leve a sério se não for De verdade dessa vez se não é pra ser amor Quero de novo seu sabor Mais cervejinha no isopor Quarto quente, ventilador Nosso perfeito complô e não duvide não Lendo o que falarão A gente veio do chão Pra entender as fases sem mudar a direção Que já dê proteção e cuide do caminho Eu sou um parque de diversão que gosta de ouvir que ama Na suíte fechada me ataca na cama Mas fora dela não funciona É linda, é seca, é o deserto do Atacama Eu sou um parque de diversão que gosta de ouvir que ama Na suíte fechada me ataca na cama Mas fora dela não funciona É linda, é seca, é o deserto do Atacama Eu sou um parque de diversão que gosta de ouvir que ama Eu sou um parque de diversão que gosta de ouvir que ama Eu sou um parque de diversão que gosta de ouvir que ama